Alexandre Silva O calvô e o vôo Oh, paixão! Simba! Ela bate e me xinga Depois diz que me ama Toda raiva dela passa Pum, pum, em cima da cama Ela bate e me xinga Depois diz que me ama Toda raiva dela passa Pum, pum, em cima da cama Essa mulher é demais Ela é um avião Ela sabe que é a dona Dona do meu coração E na hora do lote O que ela quer eu faço Ela quase enlouquece Quando está nos meus braços E na hora do lote O que ela quer eu faço Ela quase enlouquece Quando está nos meus braços Ela bate e me xinga Depois diz que me ama Toda raiva dela passa Pum, pum, em cima da cama Ela bate e me xinga Depois diz que me ama Toda raiva dela passa Pum, pum, em cima da cama E tudo, pum, em cima da cama Em três tapas e beijos A gente vai vivendo Mas se ela me enlouquece Eu vou acabar morrendo Eu não vivo sem ela Ela não vive sem mim É assim o nosso amor Nunca vai chegar ao fim Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem ela Ela não vive sem mim É assim o nosso amor Nunca vai chegar ao fim Ela bate e me xinga Depois diz que me ama Toda raiva dela passa Pum, pum, em cima da cama Ela bate e me xinga Depois diz que me ama Toda raiva dela passa Pum, pum, em cima da cama E foi Forra!